Você é em minha vida O que sempre desejei A semente do amor Tudo, tudo o que sonhei Sou sincero, é verdade Peço a Deus pra conservar Encontrei você, meu bem Que ensinou me amar Bendita hora foi aquela Em que eu te conheci Você é um anjo em minha vida Meu amor é para ti Você é em minha vida O que sempre desejei A semente do amor Tudo, tudo o que sonhei Sou sincero, é verdade Peço a Deus pra conservar Encontrei você, meu bem Que ensinou me amar Bendita hora foi aquela Em que eu te conheci Você é um anjo em minha vida Meu amor é para ti Trago os olhos rasos d'água Coração cheio de mágoa Por não ter aquele amor Sigo triste o meu caminho Defendendo-me do espinho Que já me feriu de dor Sou sozinho neste mundo Um boêmio vagabundo Sabe Deus onde andará Pelas ruas da cidade Eu carrego esta saudade Que alguém deixou ficar E assim nesta amargura Não terei a desventura De amar quem não me amou Serei cinzas do passado Nunca tinha abandonado Que o vento não levou Trago os olhos rasos d'água Coração cheio de mágoa Por não ter aquele amor Sigo triste o meu caminho Defendendo-me do espinho Que já me feriu de dor Sou sozinho neste mundo Um boêmio vagabundo Sabe Deus onde andará Pelas ruas da cidade Eu carrego esta saudade Que alguém deixou ficar E assim nesta amargura E assim nesta amargura Não terei a desventura De amar quem não me amou Serei cinzas do passado Nunca tinha abandonado Que o vento não levou Quanta saudade tenho lá da roça Da velha palhoza onde eu morava Tenho saudade dos meus companheiros Do velho terreiro onde eu dançava Ai, 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 meu Deus Ai, ai, meu Deus Sofro tanto agora Já não sou feliz Como eu fui outrora Ainda recordo meus dezoito anos Tocando e cantando Tudo era alegria Quem eu amei Com outro se casou Minha mãe Deus Depois eu sofro Noite e dia Ai, ai, meu Deus Sofro tanto agora Já não sou feliz Como eu fui outrora Quem diria Que ela fizesse um dia Meu coração sentir tanta dor Quem diria Que ela fosse deixar-me Fosse procurar Um novo amor Agora não sei o que faço Estou incerto em meu caminho Vivendo neste abandono Neste tormento Estou sozinho a chorar Um novo amor Foi ela Foi ela meu primeiro amor Agora É a culpada É a causadora É a causadora da minha grande dor Foi ela Foi ela meu primeiro amor Agora É a culpada É a causadora da minha grande dor Agora Agora não sei o que faço Estou incerto em meu caminho Vivendo neste abandono Neste tormento Tão sozinho a chorar Um novo amor Foi ela, foi ela meu primeiro amor Agora é a culpada É a causadora da minha grande dor Foi ela, foi ela meu primeiro amor Agora é a culpada É a causadora da minha grande dor Foi ela, foi ela meu primeiro amor Agora é a culpada É a causadora da minha grande dor 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 Contigo olhando em teus olhos Contigo eu aprendi a amar Mas quando tu estiver ausente Vem a saudade em teu lugar Mas se algum dia Teus carinhos eu perder Serei um descrente da vida Serei um infeliz do mundo Sem coragem de viver Tu és o sonho de minha vida Tu me aqueces Com teu calor E nos teus braços Noites e noites Quero passar Amor Quando apaga a luz do dia Por entre as flores Venho te ver E no abraço Quero dizer-te Somente minhas terá que ser Quando apaga a luz do dia Por entre as flores Venho te ver E no abraço Quero dizer-te Somente minhas terás que ser Em rumore Que serve-te Montado a cavalo, cortando estradão Assim é a vida que leva um peão Não tenho morada, não tenho rincão E não tenho dona do meu coração Montaimurro brabo é minha paixão Não encontro macho que jogue eu no chão Pra jogar um laço também sou dos bães Em qualquer rodeio eu sou campeão Como é bom viver Sozinho no mundo sem nada pensar O sol vem saindo e eu já vou partindo E quando anoiteces estou em outro lugar Música Música Se olho no bolso e me falta dinheiro Amanço dois burros por trinta cruzeiro E pego transporte de uma boiada Eu sou convidado pra ser boiadeiro Música Em toda cidade por onde passei Uma moreninha eu sempre deixei Mas sou camarada, vou sempre avisando Música Não gosta de mim porque jamais gostei Música Música Como é bom viver Sozinho no mundo sem nada pensar O sol vai saindo e eu já vou partindo E quando anoiteces estou em outro lugar Música Rainha Santa Isabel Quando em seu reino vivia Era a própria caridade A quem a mão lhe estendia Apesar de sua riqueza A ninguém desconhecia A nobre Rainha Santa A pobreza socorria Porém o rei soberano Que na opulência vivia Proibiu a Rainha Santa Das esmolas que fazia Dizendo que ela humilhava A nobre soberania Mas quando o rei ausentava Isabel aparecia No meio dos camponeses Que choravam de alegria Por ver a Rainha Santa Que no seu avental trazia Ouro, prata e alimentos Que com os pobres repartia Música E foi num desses momentos Que o rei apareceu Que no meio da pobreza A Rainha surpreendeu O que faz aqui, senhora Sem consentimento meu O que traz desse avental Que ao me ver logo escondeu Respondeu a Rainha Santa No jardim eu fui buscar Um ramalhete de flores Pra nossa mesa enfeitar Ia indo pro castelo E parei pra descansar Mas o rei não acreditando Pediu pra ela mostrar O avental O avental então se abriu E o rei estremeceu Pois o milagre divino Nesta hora aconteceu Em lugar de ouro e prata Castigando o rei ateu Lindas rosas perfumadas No avental apareceu Hoje em dia Santa Isabel É uma santa poderosa Sua igreja é o abrigo Da pobreza religiosa É a protetora do lar Esta santa milagrosa Todo mundo já conhece Pelo milagre das rosas Eu queria somente Beijar os lábios teus E deixar os meus olhos Seguir os olhos teus E tu que não compreende Quanto dói a ingratidão Desprezo o meu carinho Ferindo o meu coração Desprezo o meu carinho Ferindo o meu coração Ferindo o meu coração Vou-me embora para sempre Para nunca mais te ver Vou descansar a minha alma Que tanto sofre por te querer Sentirás a minha ausência Ficará na solidão Sentirás o remorso moendo Torturando o meu coração Vou-me embora para sempre Para nunca mais te ver Para nunca mais te ver Vou descansar a minha alma Que tanto sofre por te querer Sentirás a minha ausência Ficará na solidão Sentirás o remorso moendo Torturando meu coração Quem não esquece O que na vida sofreu Faça uma prece Para São Judas Tadeu Seja novena Ou pequenina oração Toda aventura terrena Estará sempre em seu coração Você será feliz Amando São Judas Tadeu Com toda a fé que Deus lhe deu Levando ao céu a sua prece E pode ter certeza Que Ele será seu protetor Se tiver sempre o seu amor Que você jamais Ele se esquece São Judas Tadeu Ajuda-me a ser feliz Faça um milagre Quem me queira Quem nunca me quis Que meu coração Não odeie nem tenha rancor Eu lhe agradeço São Judas Com resignação e amor São Judas Tadeu Ajuda-me a ser feliz Ajuda-me a ser feliz Ajuda-me a ser feliz Ajuda-me a ser feliz Com relação e amor Ajuda-me a ser feliz 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 Lá no caminho verde, onde juramos por nossas vidas Depois que tu partiste, choram de pena as margaridas A fonte até secou e as azucenas também murcharam Pelas juras de amor, que elas ouviram, que as se acabaram Novamente rezei, lá na porta da capela E pedi à Virgem Santa, para que tu volte a me encontrar Lá no caminho verde, onde juramos por nossas vidas Depois que tu partiste, choram de pena as margaridas A fonte até secou e as azucenas também murcharam Pelas juras de amor, que elas ouviram, que as se acabaram Amigo Amigo verde Quando recorda aqueles tempos Meu coração te chama, vivo chorando noite e dia É a dor de quem te ama, ouvindo esta melodia Meu coração padece, recordando os saudosos tempos venturosos Que nunca se esquece, a dor que trago no meu peito O tempo não acalma, pois tu és sonho desfeito És minha própria alma, Jesus que está no céu me ouvindo A de julgar a dor, eu sempre te adorei Jamais te esquecerei, o teu imenso amor A dor que trago no meu peito O tempo não acalma, pois tu és sonho desfeito És minha própria alma, Jesus que está no céu me ouvindo A de julgar a dor, eu sempre te adorei Jamais te esquecerei, o teu imenso amor Eu sempre te adorei, jamais te esquecerei, o teu imenso amor Adeus muchachos companheiros desta vida Adeus amigos, meus camaradas Chegou a hora de prender a retirada Chegou a hora do adeus rapaziada Adeus amigos, eu me vou resignado Sem tristes queixas sentimentais Já terminaram para mim todas as farras Meu peito exausto não resiste mais Perfume doente, alcova de citim Um beijo, um riso ardente, um paraíso enfim Mulher e juventude, amor e alegria A vida inteira passa em louca fantasia A parada em meus cabelos, cansaço em minhas mãos No peito eu sinto gelo, em vez do antigo ardor Não há mais só a sombra dos dias meus Adeus rapaziada, adeus, adeus A parada em meus cabelos Perfume doente, alcova de citim Um beijo, um riso ardente, um paraíso enfim Mulher e juventude, amor e alegria A vida inteira passa em louca fantasia A parada em meus cabelos, cansaço em minhas mãos No peito eu sinto gelo, em vez do antigo ardor Não há mais só a sombra dos dias meus Adeus rapaziada, adeus, adeus A parada em meus cabelos, cansaço em minhas mãos A parada em meus cabelos, cansaço em minhas mãos A parada em meus cabelos, cansaço em minhas mãos